O professor César Augusto Oteiro Baguetti Roller Pelotas, atuando na promoção da atividade física. O professor César Augusto, orientado pela professora Carla Rosane Barbosa Mendonça, retorno da Oficina de Alimentação Saudável na Escola Senador Darcy Ribeiro, no ano de 2018. Logo após, a Karine Fonseca de Souza, orientada pela professora Luciara Blialva Correia, tecnologia social como ferramenta educacional no tratamento dos resíduos orgânicos de um condomínio vertical de baixo custo. Depois, a Maiara Costa, com o professor Érico Conde Correia, cinema ambiental para crianças em um condomínio residencial. Logo após, a Daniela Sampaio dos Santos, orientada pelo professor Reginaldo Pereira de Souza, projeto Suporte Básico de Vida, Construindo Saberes para Salvar Vidas na Comunidade, Interfaces com Ensino, a Pesquisa e a Extensão, um relato de experiência. Depois, a Nicole Ramos Scholl, orientada pela professora Luciana Bicadod, a importância da divulgação científica perante o olhar do extensionista, relato de caso. E finalizando, a Stephanie Eutroloff, orientada pela professora Lúcia Bergamaschi Costa Weimer, Sete Artes que Curo, uma experiência remota de extensão em artes. Então, eu vou dar boas-vindas a todos, vamos passar para as apresentações dos vídeos. Logo após, retornamos para o debate e eu vou convidar todos os professores debatedores a abrirem as suas câmeras, se apresentarem e fazerem perguntas para todos os... Uma pergunta mais geral para todos os extensionistas, porque a gente tem que cumprir um tempo. Depois, eu vou pedir para cada apresentador abrir a sua câmera e ir respondendo as perguntas dos quatro debatedores. Muito obrigada, até daqui a pouco. ...apresentar meu trabalho, que é um relato de caso intitulado, a importância da divulgação científica perante o olhar do extensionista. Olá, meu nome é Isabela Camila, sou aluna do bacharelado em campo e no ano de 2020 eu faço parte da equipe de bolsistas do Coral FEP. Olá, eu sou Alex Ferreira, com estudo piano na Universidade Federal de Pelotas, sou bolsista e integrante do Coral da Universidade. O presente trabalho relata a experiência vivida pelo Coral FEP durante a vigência do calendário alternativo em virtude da pandemia resultante da Covid-19, onde estratégias foram criadas para que os ensaios seguissem online de forma a aproximar ao máximo a experiência presencial, uma vez que o Coral FEP nunca interrompeu suas atividades ao longo de sua história de projeto de extensão, mas longevo em atividade, atuando há 46 anos como representante oficial da Universidade, integrado por cantores e cantoras da comunidade, alunos e alunas de graduação, técnicos administrativos e docentes. A atividade de canto coral pode ser descrita como sendo uma das atividades humanas mais complexas, pois a música envolve desde o controle motor a uma diversidade de processos cognitivos, como percepção, atenção, memória e compreensão da linguagem musical. Sendo assim, emerge a questão, como prosseguir com as atividades do Coral FEP em tempos de isolamento social? Coral FEPEL Vozes em Rede, um trabalho colaborativo de Alex Gomes Ferreira, Isabela Camila Domingos Santos, com orientação do professor doutor Leandro Maia. Um desafio extra constituiu-se na adaptação à nova coordenação que assumiu o trabalho ao final do ano de 2019. Embora ao longo da história do Coral FEPEL diversas gerações de cantores e regentes tenham passado pelo grupo que se consolidou como uma referência da cidade, o cenário de uma pandemia sem ensaios presenciais configurou-se algo inédito. No ano de 2020, os coralistas que já faziam parte do grupo não tiveram a oportunidade de ensaiar presencialmente, já que o único encontro teve como objetivo conhecer e classificar vocalmente os ingressantes. De maneira a manter a cultura da interação em tempo real, os encontros online do coral são realizados semanalmente, nas quintas-feiras, às 7h15, para o ensaio geral ou oficina. Promovemos também encontros semanais com grupos menores nas segundas e terças-feiras para estudos por naipe, mesos, sopranos, tenores e baixos. Os ensaios femininos acontecem às terças-feiras, iniciando através do aquecimento vocal, que pode ser definido como uma série de exercícios respiratórios e vocais, cuja finalidade é aquecer a musculatura das pregas vocais antes de uma atividade mais intensa para evitar sobrecarga. Após a primeira etapa, ocorre a leitura de repertório, onde a bolsista divide a música em sessões, cantando as melodias para os coralistas, que por sua vez acompanham cantando com os microfones desligados, para que depois de repetir algumas vezes, demonstrar uma a uma o que foi aprendido, passando para a próxima sessão e repetindo o processo. Após essa etapa de estudo detalhado, percebemos que seria eficiente realizar encontros individuais para atender coralistas em suas dúvidas e dificuldades específicas, pois os ensaios gerais já atendiam os objetivos iniciais. Entendendo-se a metodologia de sistematização, como a reconstrução ordenada da experiência, que acentua o processo de produção do conhecimento na prática, desenvolvemos junto ao coral UFPEL novas experiências musicais coletivas, devido à necessidade de adaptação ao isolamento social imposto pela pandemia. Este contexto de isolamento impôs conhecer ferramentas e metodologias praticadas no âmbito da educação à distância. Os desafios, portanto, à prática coral virtual são muitos, considerando-se também o fato da modalidade EAD não ter sido uma escolha do grupo ou uma prática anteriormente utilizada. Sendo assim, a própria inclusão digital de cantoras e cantores tornou-se presente como algo a ser desenvolvido pela equipe de bolsistas e coordenadores. Frente a essas mudanças, optou-se por realizar os ensaios de forma descentralizada, focando três dimensões básicas em cada um deles. A preparação corporal, o aquecimento vocal e o estudo do repertório. Como recursos desenvolvidos pela equipe, foram realizadas gravações de diversos arquivos e guias musicais para servir de auxílio aos coralistas durante todo o processo de aprendizagem, envolvendo gravações em áudio e vídeo, partituras animadas, voz e solo, dentre outras atividades. No âmbito do repertório, durante o período de calendário alternativo, o coral UFPEL trabalhou com uma nova dinâmica. A participação dos coralistas aconteceu de forma colaborativa desde o princípio, onde as peças foram elaboradas coletivamente pela equipe, contando com o acompanhamento do processo criativo de composições e arranjos a cada etapa. O aprendizado ocorrido coletivamente durante o isolamento social acarretou inovações que trarão benefícios ao trabalho do coral UFPEL no retorno das suas atividades presenciais, contribuindo também para o desenvolvimento musical do grupo. Aqui se encontram as referências bibliográficas. Nós, bolsistas, coordenadores, cantores e cantoras do coral UFPEL, agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada. Olá, meu nome é Caroline e eu sou graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas e vou apresentar o trabalho intitulado como Relato de Experiência de uma graduanda em Medicina Veterinária, colaboradora do projeto de extensão interprofissional em saúde no enfrentamento à pandemia de COVID-19. O mundo tem vivenciado algo novo, a pandemia do coronavírus. Trouxe impactos para a vida da sociedade, mudança de hábitos e o convívio com inúmeras incertezas. A saúde única surge como uma visão unificada entre a saúde dos animais, seres humanos e do meio ambiente, reconhecendo que o homem faz parte de um ecossistema vivo. O conceito propõe a atuação conjunta da medicina veterinária, humana e de outros profissionais da saúde. A extensão universitária deve aprimorar a relação universidade-sociedade, criando alternativas para as demandas da sociedade através da sua produção científica, tecnológica e cultural. Neste contexto surge o projeto de extensão intitulado Trabalho Interprofissional em Saúde no Enfrentamento à Pandemia de COVID-19 e o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de uma graduanda em Medicina Veterinária da UFPEL neste projeto. O intuito do projeto é estimular reflexões sobre o atual contexto da pandemia, promover o trabalho interprofissional, levar informações corretas à comunidade da cidade de Pelotas. Ele foi divulgado nas mídias sociais da UFPEL, informando que alunos matriculados nos cursos da área da saúde, educação física, enfermagem, farmácia, medicina, medicina veterinária, nutrição e terapia ocupacional poderiam realizar a adesão ao projeto. A equipe é composta por 13 professores orientadores e 65 alunos. Os estudantes foram distribuídos em seis grupos de diversas categorias profissionais, compostos por dois ou três orientadores de diferentes formações. Nas primeiras webconferências, as equipes foram estimuladas pelos orientadores a refletirem sobre diversos aspectos relacionados à pandemia. Os alunos foram novamente distribuídos agora em duplas ou trios interprofissionais e vinculados às famílias indicadas pelas estratégias de saúde da família, centros de referência de assistência social ou comitê popular com o povo. O contato com as famílias era feito semanalmente pelo WhatsApp. Nas reuniões, as duplas ou trios relatavam essas experiências para os orientadores e outros colegas. A dupla de estudantes foi composta por uma graduanda em medicina veterinária e um estudante de medicina. O foco era ofertar cuidados singulares à família assistida, orientando sobre prevenção da contaminação, planejamento do acesso ao serviço de saúde no caso de adoecimento, elaboração de plano de cuidados a pessoas eventualmente adoecidas, plano de manejo nas situações de estresse. A família era composta por uma jovem mulher, mãe de uma criança pequena e o seu companheiro. Para graduandos em medicina veterinária, ter a oportunidade de orientar uma jovem família a respeito de diversos assuntos relacionados à pandemia e temas relacionados à saúde única, juntamente com uma aluna da medicina humana, foi uma excelente oportunidade para a troca de experiências e informações, imprescindíveis para o crescimento profissional e também pessoal. Permitiu conhecer sobre a real situação de famílias vulneráveis da cidade e assim atuar para minimizar os efeitos deletérios da pandemia através do apoio e da orientação popular em saúde. Foi uma nova experiência de ensino, na qual graduando os diferentes cursos estavam unidos em prol de levar à comunidade informações. Durante a experiência, pode-se perceber que o trabalho interprofissional gera resultados positivos. Levando informações corretas à comunidade, é possível promover melhorias nos hábitos da população e nas condições de saúde. A vivência retratada de forma sucinta autoriza a afirmar que o trabalho interprofissional aumenta a troca de saberes entre os diferentes profissionais envolvidos, aprimorando suas capacidades em melhor analisar e intervir na tríade homem-animal-ambiente, enriquecendo a saúde única. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Daniela Ferreira, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática e o título deste trabalho é A Matemática e o Projeto Auxilia – Desafios e Potencialidades da Sala de Aula Invertida no Ensino Remoto e Emergencial, destacado por professores e alunos. Os coautores deste trabalho são Amália, Ana Maria, Geraldo e Pierre, e a orientadora é a professora doutora Denise Silveira. O objetivo deste trabalho é apresentar a perspectiva dos professores e a dos alunos do Projeto Auxilia, com relação à área da matemática e suas tecnologias, destacando os desafios e as potencialidades oportunizadas pelo método da Sala de Aula Invertida aplicada no Ensino Remoto e Emergencial. A Auxilia é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, cuja proposta é, de forma gratuita e digital, preparar para o Enem aqueles estudantes que, por conta da pandemia de Covid-19, estão sem aulas presenciais, e, dessa forma, contribuir para o ingresso desses estudantes no Ensino Superior, além de oportunizar experiências e aprendizados para os professores colaboradores em formação. Neste projeto, fazemos uso da metodologia chamada Sala de Aula Invertida, que, de acordo com Bergman, otimiza o tempo de aula. Essa metodologia consiste basicamente em três etapas. Semanalmente, os professores preparam os materiais e disponibilizam no Google Classroom. Depois, os estudantes estudam estes materiais e anotam suas dúvidas. E essas dúvidas são sanadas nos encontros semanais realizados no Google Meet. Atualmente, o projeto Auxilia conta com sete professores voluntários de matemática. Desde o início do projeto, são feitas reuniões semanais no Google Meet com os professores voluntários de todas as áreas. Nessas reuniões, obtivemos as opiniões dos professores de matemática. E para coletar as opiniões dos alunos, foi aplicado um questionário sem identificação dos respondentes, onde obtivemos oito respostas. Para os professores, o maior desafio no Ensino Remoto Emergencial se dá pelo fato dos alunos não querem ligar a câmera nem o microfone e comunicarem-se apenas pelo chat. Enxergar e escutar os alunos poderia ajudar os professores a perceber se o estudante está compreendendo ou não o que está sendo apresentado. Por outro lado, o maior benefício é a experiência diferenciada e a autonomia que a sala de aula invertida propõe para os alunos. No questionário aplicado aos alunos, quando perguntado qual a principal dificuldade no Ensino Remoto, a resposta mais selecionada foi organização do tempo de estudo. Em contrapartida, a maior vantagem foi poder estudar no conforto de casa. Numa questão aberta, foi solicitado para os alunos relatarem a sua experiência com essa modalidade de ensino e a sua preparação em matemática para o Enem. Sete alunos relataram que a experiência estava sendo positiva e também relataram dificuldades como falta de concentração. Um aluno ressaltou o seguinte em sua resposta. No geral, acho que me saiu bem em todas as matérias, exceto matemática. Para mim, sempre foi um terror. Na matemática básica, estava tudo tranquilo, mas na geometria não estou conseguindo estudar porque não entendo nada. Nunca vi essa matéria na vida. O que está me salvando são as videoaulas na internet. Tenho quase absoluta certeza de que se eu não zerar a parte da matemática, vou tirar uma nota bem baixa. Destacamos dois aspectos para desenvolvermos nossa discussão. O primeiro aspecto é o esforço pessoal por parte do aluno. Em relação a isso, nas redes sociais do Auxilia, Instagram e Facebook, são feitas publicações e lives onde profissionais de saúde mental e física dão dicas de como organizar e otimizar a rotina de estudos. O segundo aspecto trata das dificuldades encontradas pelos alunos nos estudos. Em relação à geometria, segundo Alcântara e colaboradores, alguns professores da escola orientam suas aulas seguindo a sequência do livro didático, o que por vezes exclui o ensino de geometria, pois geralmente encontra-se nos capítulos finais. No geral, uma pesquisa feita em 2016 por Ribeiro e Mendes, traz o resultado de que os estudantes têm dificuldades em interpretar um exercício que traga o que se deseja de forma mais implícita, que é o caso das questões de Enem, que são questões desafiadoras e muito diferentes do que costumamos ver em alguns livros que sugerem exercícios de calcule ou determine alguma coisa. Para Pinto e Ramos, o erro quando visto como sinal de fracasso provoca desânimo, o que prejudica a aprendizagem. Espinilho e colaboradores ressaltam que se não houvesse erros, não haveria aprendizagem, pois tudo estaria de antemão, aprendido e conhecido. Sendo assim, daqui para frente vamos trabalhar com atividades que proponham que os alunos analisem o erro pelo seu aspecto positivo e não o enxerguem como um inimigo, mas sim como um direcionamento para os seus estudos. Neste trabalho, evidenciamos que a sala de aula invertida está sendo proveitosa tanto para professores quanto para alunos e também descobrimos a necessidade de começarmos a utilizar a metodologia da análise de erros. Ressaltamos que é importante que sejam feitas constantemente consultas das opiniões de professores e alunos para o melhor aproveitamento do projeto Auxilia. Muito obrigada! Olá, eu sou Débora Casimoto Alves e junto com Samara Melogai sobre a orientação do professor doutor César Augusto Otero Vaguete, iremos apresentar um trabalho intitulado como Rolê Pelotas atuando na promoção de atividade física. Para o professor Almeida e Gaspari 2014, a patinação pode ser considerada um esporte radical de aventura urbana, a qual ela busca pelo desconhecido. Alves e colaboradores em 2018 dizem que esportes radicais de aventura têm crescido quantitativamente, aumentando a diversidade de modalidades, contribuindo e ressignificando a cultura corporal do movimento, ampliando os conteúdos da educação física escolar, gerando mais motivação nas aulas, sobretudo nos alunos. Em 2015, surgiu um grupo intitulado Rolê Pelotas, a qual foi um grupo de amigos que se reuniam para patinar vir uma oportunidade de buscar novos membros e assim o grupo surgiu e realiza atividades tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos. Este trabalho tem por objetivo apresentar as vivências do grupo Rolê Pelotas, destacando as suas possibilidades enquanto atividade de aventura urbana e também sua possibilidade de inclusão no ensino escolar, sobretudo na educação física. Este trabalho trata-se de um relato de experiência a partir das minhas vivências e das vivências da coautora, como membros e integrantes do grupo e também na comissão organizadora. Para a realização dos urbanos, foi necessário a gente adotar alguns critérios, sendo que esses critérios é necessário ter noção básica para a patinação. E muitas pessoas não conseguiam fazer isso. Por esta razão, a gente realizou uma atividade intitulada como Escolinha do Rolê Pelotas, onde é um local fechado em uma quadra poliespertiva que todos os integrantes que estão ali presentes podem praticar todas as atividades com o Rolê. As escolinhas fizeram tanto sucesso que passamos a realizar oficinas em escolas para promover também essa modalidade. E as oficinas que a gente realizou até agora mostraram-se muito eficazes e todos os alunos gostam de participar delas. Esportes radicais necessitam de uma dedicação e também, sobretudo, um equipamento, um espaço adequado para essa realização. Infelizmente, nas escolas nem sempre isso é possível. Por essa razão, o grupo Rolê Pelotas também disponibiliza seus equipamentos para atividades externas em escolas. As atividades do Rolê Pelotas podem ser inseridas em escolas, uma vez que todos os alunos que realizaram essa gostaram de estar muito comprometidos em realizar a tarefa e também muito motivados a isso. O Rolê Pelotas possibilita equipamentos para que novos membros realizem essa prática. Infelizmente, com o Covid, isso acabou sendo adiado, pois um dos objetivos do grupo era realizar essa prática este ano, fazendo mais oficinas dentro das escolas. O grupo utiliza as plataformas Instagram e Facebook para promover o seu trabalho. E é através dessas plataformas que as pessoas que estão iniciando buscam fazer perguntas para a gente. Para nós que somos experientes, entendemos que as perguntas são bem simples, porém muito necessárias. Como futura professora de educação física, acredito que indagações como essas devam surgir devido a modalidade de patinação ser pouco abordada no âmbito escolar, principalmente nas aulas de educação física. Afinal, a prática de esportes radicais ou aventura em ambientes naturais ou em ambientes urbanos é crescente e é notório o potencial delas para a utilização de ferramenta de ensino. Considera a patinação uma atividade completa, entretanto pouco explorada em meio educacional devido à falta de equipamento. Assim como as oficinas da escola, o grupo também não pode fazer suas atividades normalmente. Entretanto, elas estão ocorrendo em casos isolados, onde as pessoas saem, mas com todas as seguranças, para patinar sozinhas. O grupo está buscando utilizar suas redes sociais para trazer novos membros e também para divulgar mais a sua promoção em saúde. A gente espera que depois que isso tudo passe, a gente consiga trazer mais atividades, tanto para as pessoas que já eram membros, quanto para os que estão chegando agora e também, sobretudo, nas escolas. Eu gostaria de dar o meu agradecimento por vocês terem assistido esse vídeo. Sigam as nossas páginas e também venham conhecer o Coletelópolis. Olá, eu me chamo Isabel, sou Tecnóloga em Alimentos e vou apresentar para vocês hoje um trabalho que se titula Por Retorno da Oficina de Alimentação Saudável na Escola Senador da C. Ribeiro, ano de 2018, sob orientação da professora doutora Carla Mendoza. Então, nos primeiros anos de vida é que são formados muitos de nossos hábitos alimentares, hábitos esses que podem perpetuar durante toda a nossa vida. Esses hábitos, eles são adquiridos através da experiência, observação e educação. Os hábitos alimentares saudáveis, eles estão interrelacionados com o desenvolvimento de doenças crônicas. Então, o objetivo do projeto e do trabalho foi relatar as atividades práticas na Escola Senador da C. Ribeiro, promover a alimentação saudável nas escolas, dar oportunidade aos acadêmicos e integrantes do projeto e agregar conhecimento a crianças e professores em escolas de ensino fundamentais. Então, esse projeto foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador da C. Ribeiro, situado no município de Capão do Leão. Foi aplicado a uma turma do quinto ano do ensino fundamental, onde as crianças tinham de faixa etária de idade de 10 a 11 anos. Foi feito um curso teórico anteriormente, nessa escola, onde foi conversado com ele sobre alimentação saudável e boas práticas de higiene. E após foi feito, então, essa realização do curso prático para colocar em prática tudo aquilo que tinha sido realizado no curso teórico. O curso prático foi desenvolvido na sala de aula da turma e foi o momento em que foi treinado também a correta higienização dos utensílios e dos vegetais que seriam consumidos posteriormente. Foi feita uma demonstração da correta higienização das mãos através de uma brincadeira com o auxílio de uma tinta, onde o objetivo principal era demonstrar que a correta higienização é uma tarefa minuciosa e, se executada incorretamente, poderá deixar algumas sujidades. Foi feito, então, logo após essas brincadeiras e logo após a sanitização dos vegetais e dos utensílios utilizados, a preparação de espetinhos e demonstração de preparo de frutas em formatos de bichinhos, como mostra na imagem, para estimular as crianças ao consumo de frutas e vegetais. Então, ao final das atividades, aplicou-se um questionário para se obter uma avaliação. E o questionário era composto por seis perguntas, sendo o que você achou do curso prático, as atividades realizadas na prática ajudaram a compreender os conteúdos teóricos, após os cursos houve mudança na sua orientação, você levou para sua família alguma informação do curso teórico e deixe algum comentário sobre o que você achou dos dois cursos e conte qual parte chamou mais a sua atenção. E como resultado, então, a pergunta 1 sobre a opinião sobre o curso, no geral, as respostas foram bem positivas e todas as crianças responderam com palavras como muito legal, muito bom, eu quero fazer mais vezes, gostei de experimentar novas frutas. E a pergunta número 2, eles comentaram que o conteúdo prático ajudou a entender melhor o conteúdo dado anteriormente na teoria, ressaltando principalmente a atividade da parte da higienização das mãos, a brincadeira que foi realizada. Na pergunta número 3 e na pergunta número 4, sobre a mudança na alimentação e se eles levaram para a família alguma informação do curso teórico, se obteve-se um percentual de 89% do total, eles afirmaram que sim, que houve uma mudança na sua alimentação e que eles levaram para casa as informações dadas durante o curso, que era um dos nossos principais objetivos. Então, a gente conseguiu alcançar mais pessoas e mudar um pouco a alimentação dessas crianças. Na pergunta número 5, que foi solicitado um comentário por parte dos alunos, eles escreveram que o espetinho de frutas produzido durante a prática escreveram sobre algumas frutas que eles não tinham conhecimento, como melão e kiwi, e também que nunca haviam provado essas frutas e durante a oficina começaram, então, a gostar. Como conclusão, então, as atividades práticas da oficina de alimentação saudável proporcionam estímulos positivos em relação aos hábitos alimentares desses alunos, as crianças fizeram uma avaliação bastante positiva das ações desenvolvidas e também para os ministrantes, foi gratificante incentivá-los a terem hábitos mais saudáveis e, além do conhecimento proporcionado aos discentes, acredita-se que a repercussão do projeto tenha sido ampliada pelas informações levadas às suas famílias. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Karine, eu sou graduanda do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFPEL, também faço parte do Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão em Resíduos e Sustentabilidade, Laboratório NEPRE, localizado no CENTE. Hoje vou estar apresentando o trabalho intitulado Tecnologia Social como Ferramenta Educacional para o Tratamento de Resíduos Orgânico e Vertical de Baixo Custo, orientada pela professora doutora Luciara Bilhalva Correia. Atualmente, os resíduos sólidos têm crescido muito a sua geração em todo o mundo, e se deve principalmente aos centros urbanos, onde estão localizados os condomínios, por exemplo, os da classe vertical, onde se tem uma grande população localizada em um pequeno espaço, tendo então uma geração muito pontual. Essa geração dos resíduos sólidos está dividida entre os resíduos normais e os resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos representam 59% deste total. Por isso, foi instituída então a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, do ano de 2010, a qual diz que a compostagem é um método viável para fazer o tratamento desses resíduos orgânicos. Para que fosse possível, então, utilizar a compostagem nos condomínios verticais, foi inserida uma outra técnica em conjunto, que é a técnica de tecnologia social, onde se tem, então, métodos transformadores que são aplicados juntamente com os moradores do local. Diante do exposto, o objetivo do trabalho é, então, utilizar a técnica de tecnologia social como ferramenta educacional para o tratamento de resíduos orgânicos gerados em um condomínio vertical de baixo custo, na cidade de Pelotas, envolvendo todos os moradores nas etapas do projeto. A pesquisa foi realizada, então, em um condomínio vertical localizado na cidade de Pelotas, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Contendo 12 blocos, 192 apartamentos e 600 moradores. A metodologia do trabalho foi dividida, então, em duas etapas, sendo a primeira etapa uma oficina realizada com os moradores, para que fosse explicado como se deve proceder à correta segregação dos resíduos. Logo depois, foi disponibilizado, então, recipientes de aproximadamente 5 litros para os moradores, para que eles pudessem fazer, então, a separação do resíduo orgânico que seria utilizado no projeto. A segunda etapa consistiu, então, na montagem das composteiras, de aproximadamente 310 litros. Após a montagem, os moradores puderam trazer, então, os recipientes que haviam sido disponibilizados anteriormente para a segregação, já contendo o resíduo orgânico gerado. Esse resíduo foi pesado, foi edificado e, logo após, foi colocado, então, nas composteiras. A oficina foi, então, o método que apresentou melhores resultados, mostrando uma ferramenta viável para a construção de saberes e troca de experiências. Como pode ser visto pelas imagens, a segunda imagem demonstra a segregação antes da aplicação do projeto de envolvimento com os moradores. Já a terceira imagem traz, então, a segregação como foi ocorrida após a oficina com os moradores. A tecnologia social foi aplicada continuamente dentro do projeto, através da troca de experiências entre pesquisadores, alunos, professores e moradores do local, se tornando, então, uma técnica de resolução e minimização dos problemas enfrentados na comunidade. Assim, puderam, então, os moradores serem disseminadores, produtores deste conhecimento que esteve no local. Para concluir, a tecnologia social atuou principalmente no desenvolvimento comunitário e social dos moradores e também trouxe, então, as áreas de educação e meio ambiente. Ao final do projeto, pode notar-se, então, uma mudança na percepção dos moradores em relação aos resíduos que eram produzidos, através de uma preocupação maior com a segregação correta dos mesmos. Essas foram, então, as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada pela atenção. Olá, o meu nome é Mayara e eu sou aluna do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Pelotas. Eu faço parte do Laboratório NEPERS, que é o núcleo de educação, pesquisa e extensão em resíduos e sustentabilidade. Hoje eu vou apresentar o trabalho instalado Cinema Ambiental para Crianças em um Condomínio Residencial. De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos, publicado pela Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, foram gerados no país, no ano de 2018, 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Para promover o adequado gerenciamento desses resíduos, deve-se dispor de ações do governo e também da coletividade, além das ações individuais de cada cidadão. Como um estímulo para essas ações individuais, as práticas educativas desenvolvem comportamentos benéficos em prol do meio ambiente. Nesse contexto, a educação ambiental se insere como uma prática importante para a conscientização ambiental. E no que se refere à educação infantil, o cinema tem sido um método bastante utilizado, que possui um forte impacto cultural e potencial educativo. A exploração de vários aspectos culturais, históricos, literários e científicos. O cinema de impacto ambiental visa apresentar elementos que despertem o interesse das crianças, possibilitando que as crianças se tornem críticas e agentes transformadores do seu meio e realidade. O objetivo desse estudo foi descrever a aplicação do cinema ambiental através de um filme educativo a respeito dos resíduos sólidos, para as crianças moradoras de um condomínio residencial. Já na metodologia desse trabalho, ele foi desenvolvido em um condomínio residencial localizado na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. E essa pesquisa foi direcionada para 21 crianças residentes desse condomínio, de 3 a 12 anos de idade. Para desenvolver essas atividades, participaram cinco monitores, sendo eles alguns alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas. Primeiramente, foram realizados questionamentos para compreender o nível de conhecimento das crianças a respeito dos resíduos sólidos. Em seguida, se iniciou a sessão de cinema com um filme de animação de personagens populares, de curta duração, que abordava questões referentes aos resíduos sólidos. Já na parte dos resultados, esse filme de cúmulo pedagógico demonstrava a importância de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos sólidos como a solução para salvar o planeta dos impactos advindos da atividade humana. No cinema ambiental, ele serviu como uma ferramenta de disseminação de informação sobre a temática dos resíduos sólidos para essas crianças, que durante toda a atividade elas interagiram demonstrando interesse no tema proposto. Após a exibição desse filme, através de questionamentos realizados pelos monitores, se percebeu um maior conhecimento a respeito dos tipos de resíduos sólidos e de qual a forma adequada para realizar a segregação desses resíduos. Como conclusão desse trabalho, o cinema foi destacado como uma importante ferramenta de curva pedagógico, visto que a atividade foi aceita pelas crianças e além de promover o conhecimento a respeito dos resíduos sólidos. As atividades dessa natureza, elas devem ser incentivadas e continuadas, com o intuito de fornecer uma educação consistente a respeito dos resíduos sólidos, para que além do conhecimento adquirido, essas crianças possam pôr em prática o aprendizado e sejam cidadãos pró-ativos. Muito obrigada. Olá, meu nome é Natália Sampaio dos Santos, fosso faculdade de enfermagem na Universidade do Estado de Mato Grosso e eu irei falar sobre o projeto de suporte básico de vida, construindo saberes para salvar vidas na comunidade, interfaces com o ensino, pesquisa e extensão, um relato de experiência. Bom, a parada cardiopulmonar comete cerca de 200 mil pessoas por ano, sua maioria acontece em ambientes extras hospitalares e o atendimento rápido e adequado para essas vítimas por parte dos profissionais e da população leiga promove condições ideais para salvar vidas, reduzindo a morbidade e a mortalidade do indivíduo. E por isso, da importância de difundir sobre esse assunto. O nosso projeto proporciona à comunidade leiga conhecer as etapas de atendimento em situações de parada cardiorrespiratória de acordo com as diretrizes internacionais da American Heart Association no suporte básico de vida. O objetivo é relatar a experiência vivida e os conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos de enfermagem do projeto de extensão suporte básico de vida e a metodologia, um relato de experiência dos discentes do projeto de extensão sobre suas atividades realizadas na comunidade. Bom, o projeto foi realizado em etapas no qual primeiro foram selecionados os professores e os alunos para participar do projeto. Nós tivemos capacitação sobre o assunto, depois coletamos garrafas PETs para a produção do manequim, produzimos esses manequins, divulgamos nosso projeto para a população em mercados, restaurantes, escolas e em 2019 a gente conseguiu atingir um público de 110 participantes para falar sobre o assunto e capacitá-los e os resultados é que a equipe é composta por 4 professores e 20 alunos de enfermagem de diferentes turmas, o que proporcionou a troca de conhecimento entre todos, além de colaborar para o trabalho coletivo. O nosso projeto são fundamentados conhecimentos sobre a conduta adequada diante das vítimas em parada cardiorrespiratória. Os participantes têm a oportunidade de treinar e se tornar aptos a realizar atendimento corretamente, além de realizar simulação prática nos manequins que a gente produziu. Participar do projeto de atenção faz muita diferença dentro da vida acadêmica. Um projeto como esse proporcionou a interação entre a comunidade e o acadêmico, que é muito importante, principalmente, para que a gente possa saber lidar com a população. e influencia também no trabalho em equipe, ajudando a tirar a timidez e a interação social. Essas são fotos do nosso projeto. O primeiro é o manequim que a gente realizou e as três últimas fotos é sobre... do nosso projeto que a gente fez em escolas, em mercados, em restaurantes. E com isso, conclui-se que a situação de urgência e emergência na comunidade pode ressaltar em graves desfechos, incluindo morte da vítima. Portanto, fica claro que um leigo treinado capaz de identificar e realizar as ações necessárias para melhorar consideravelmente, pode melhorar consideravelmente, a morbidade e a mortalidade dessas vítimas que apresentam situações de emergência na comunidade. Além disso, é notória a relevância de projetos de pesquisa e extensão nas instituições de graduação por ter papel significativo na sociedade, uma vez que quando é colocado em prática o que se aprende na teoria em sala de aula e existe o contato entre o estudante e a sociedade, os dois lados são beneficiados. Pois quem está na condição de aprender absorve melhor as informações quando existe esse contato e quem está transmitindo conhecimento sente-se grato por participar e receber a tanta teoria quanto a prática. E também, a pessoa que está ali ensinando, ela se sente grata por ver que isso faz diferença para a população e que o nosso projeto está fazendo a diferença para o indivíduo e também para a população. Além de diminuir a vergonha dos acadêmicos de falar em público uma vez que isso se torna rotina em nossas vidas. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela oportunidade. Olá, meu nome é Nicole Ramoschow. Eu sou graduanda do sétimo semestre do curso de Biotecnologia. Faço parte do grupo de extensão moral de Biotec sobre a orientação da professora doutora Luciana Vicadotti. E hoje eu vim apresentar meu trabalho que é um relato de caso intitulado A importância da divulgação científica perante o olhar do extensionista. Então, meu trabalho foi disposto com fase sumária. Então, iniciando o assunto a extensão é um processo interdisciplinar cultural, educativo, científico e político que tem como principal objetivo a integralização transformadora entre a universidade e a sociedade em geral. É muito importante que as pessoas saibam o que acontece dentro do laboratório de pesquisa para que tenhamos maiores apoio nas pesquisas realizadas. Então, a extensão pode ser observada perante duas visões. A da sociedade que acaba aprendendo sobre um assunto até então desconhecido através da divulgação científica e a do aluno que leva esse assunto para a população como é o meu caso. Então, durante o ano de 2019 eu atuei como participante do grupo Mural de Biotec e aluna da cadeira de popularização da ciência e divulgação científica 1 e 2 do curso de Biotecnologia onde foi possível pensar, elaborar e executar projetos de extensão. Então, o principal objetivo desse trabalho é um relato de caso sobre os projetos de extensão realizados durante o ano de 2019. Então, como o nosso primeiro projeto foi a elaboração e a execução da atividade sobre o DNA elucidando a sua estrutura e aproximando a população da ciência onde o material foi divulgado no estande da Universidade Federal de Pelotas na Feira Nacional do Doce e contou com dinâmicas e a representação do DNA 3D para o melhor entendimento do público. Já a segunda ação de extensão aconteceu em conjunto com o Colégio CIEP onde os alunos foram recebidos no núcleo de Biotecnologia no campus Capão do Leão onde foi apresentado noções básicas de Biologia Celular e Molecular seguidos de atividades práticas para o melhor entendimento dos alunos. E a terceira ação de extensão foi realizada, foi a organização e a participação no sexto desafio quinto espaço ciência onde além de organizar eu e o meu grupo levamos um trabalho para apresentar no dia do evento. Então, como resultado nós obtivemos que o público da Feira Nacional do Doce ele foi extremamente interativo comunicativo e interessado demonstrou interesse em realizar as atividades propostas demonstrou interesse em ouvir as nossas explicações e foi muito engrandecedor ver que podemos gerar uma pequena faísca de interesse em algumas pessoas podendo então levar a uma vocação das carreiras científicas e tecnológicas. Os alunos do Colégio CIEP eles realizaram a extração de DNA caseira eles mesmos podendo realizar todas as etapas e nós servimos apenas como um apoio explicando o porquê de cada passo estava sendo feito e falando sobre a vida de um pesquisador e sobre a rotina de um laboratório de pesquisa. Após isso também os alunos eles tiveram uma pequena introdução à microscopia e também foi possível realizar a construção de células animais e vegetais utilizando materiais recicláveis. Já no sexto espaço no quinto espaço ciência então o nosso evento foi um sucesso o público foi extremamente interativo como o público do evento em geral era alunos do ensino básico de idades diferenciadas nós pensamos levar duas atividades sendo elas uma atividade sobre a síntese de proteínas e uma atividade para a construção de uma molécula de DNA utilizando uma síndrome modelar. Porém para a nossa surpresa independente da idade dos alunos que passavam pelo nosso estante todos se interessaram em realizar ambas as atividades todos ficaram maravilhados com as nossas explicações todos foram muito interativos realizaram todas as atividades que foram propostas pelo evento inteiro foi algo muito engrandecedor poder levar um pouquinho da biotecnologia e da ciência para o público em geral porque é nosso dever como pessoas dentro de uma universidade levar sim o que acontece no laboratório de pesquisa para a população deixar eles cientes dos estudos que estão sendo realizados e principalmente incentivar aquela faísca de que a universidade é para todos sim todos podem ingressar e todos que quiserem podem sim ser pesquisadores então como conclusão eu posso dizer com certeza que além de me tornar uma acadêmica melhor me torna também uma pessoa melhor a prática da extensão ver uma pessoa interessada no nosso trabalho e no que estamos explicando para ela não tem preço no ano passado eu realizei algumas atividades de extensão mas com certeza eu pretendo seguir as realizando no futuro apenas pelo prazer de instigar pessoas e saber que elas futuramente poderão fazer o mesmo pelos outros essas foram as referências que eu utilizei no meu trabalho os meus agradecimentos ao CDTEC a Biotecnologia ao Moral de Biotec à Universidade Federal de Pelotas e à Pro-Reteria de Extensão e Cultura muito obrigada Oi, meu nome é Stephanie Secret Kroloff eu sou aluna do quinto semestre do Design Gráfico do Centro de Artes da UFEL e o trabalho que eu apresento hoje se chama Sete Artes que foram uma experiência remota de extensão em arte diante do isolamento social que foi causado por conta da pandemia nós entendemos que as artes elas têm sido um meio de conforto então o Botan diz que a arte ela compensa as nossas fraquezas sejam elas inatas ou não que nesse caso são mais mentais do que físicas para aquelas que nós podemos chamar de fragilidade psicológica então a partir dessa motivação o projeto Sete Artes que Curam ele tem como objetivo apresentar competências realizadas de maneira remota por professores ou técnicos do Centro de Arte sobre as artes que podem curar a humanidade frente a esse tempo de extensão esse projeto ele é do tipo unificado com extensão mas que também conduz ao ensino e a pesquisa relacionada a essa área da linguística das letras e das artes no que diz respeito à extensão que é o foco do presente artigo nós temos a oportunidade de oferecer à comunidade através do retorcear no Instagram via plataforma interna de vídeos do IGTV um conhecimento um prazer e uma cultura sobre as artes mais especificamente artes que elas sejam da área de atuação ou do interesse de convidados profissionais do Centro de Arte e artes que elas possam proporcionar uma espécie de conforto e de cura então no que se refere à metodologia científica nós temos uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo que ela se utiliza das diversas formas de interação com o público como fonte de estudo e a metodologia projetual que nós optamos foi a dweller para a construção de todo o projeto em identidade bom o processo iniciou-se ao convidarmos de e-mail todos os profissionais do Centro de Arte para produzirem vídeos sobre o tema de acordo com sua preferência ou especialidade a partir disso com a direção de arte do técnico Guilherme Tavares e da professora Lúcia Leima eu desenvolvi o projeto de identidade visual criando o logotipo e círculo estruturado no número 7 e a vogal A formando uma ligação entre as formas e os caracteres paralelamente a isso eu iniciei a gestão das redes sociais do Instagram com a criação e a organização da conta e carinhosamente nós formamos o projeto de 7A então até agora o projeto possui três passos durante a semana que é a publicação e a divulgação do palestrante com seus dados e o assunto que ele vai abordar na sexta-feira mais especificamente nós postamos e publicamos o vídeo e essa a gente entende como a atividade mais relevante do projeto porque nós tornamos público o conteúdo possibilitando a comunidade a acessar de maneira remota esse conhecimento e a terceira e última é uma publicação que apresenta de modo visual ou escrito as sete artes escolhidas no respectivo vídeo da semana então desde o início o intuito dos sete artes é o de alcançar o maior número de pessoas por meio da rede social para nós divulgarmos o prazer e também a cultura através da especialização dos profissionais do centro de arte e até agora os convidados eles demonstraram muita animação ao gravar os vídeos mesmo com toda essa dificuldade do momento também o aplicativo Instagram disponibiliza dados para análise da conta e através dele nós encontramos números muito satisfatórios hoje temos seguidores de vários lugares do Brasil bem como de outros países como da Alemanha e da Espanha uma vez que a conta do projeto sete artes que curam tem atualmente mais de 600 seguidores houve semanas em que as impressões ou seja a quantidade de pessoas que tiveram acesso aos conteúdos por meio do próprio feed de compartilhamento ou por envio de mensagens foram quase de 2.300 pessoas que foi bem significativo o acolhimento do público para com o projeto foi realmente surpreendente além do engajamento dos seguidores no perfil nós recebemos semanalmente feedbacks muito positivos pessoas interessadas em arte ou no conhecimento artístico em geral participações que essas são comprovadas por meio de comentários de curtidas ou até mesmo de direct que é a plataforma de chat de aplicativo eu separei um comentário para demonstração de um seguidor que escreve o seguinte em um dos vídeos linda provocação para que pensemos no que é o significado das nossas vidas então a partir do retorno dos seguidores nós percebemos uma identificação deles com as artes selecionadas pelos convidados e principalmente no que diz respeito à autoreflexão então conclui-se provisoramente que nós estamos obtendo um ótimo aproveitamento e aceitação do público alcançando nosso objetivo compartilhando um tipo de alento e além disso enquanto acadêmica na minha primeira experiência de extensão eu tenho obtido um maior conhecimento sobre algumas áreas das artes bem como eu percebo também que o conhecimento quando ele é compartilhado ele amplia o seu poder principalmente ligado a áreas que por si só elas são coletivas como as áreas das humanas e das artes bem agora vamos passar para o nosso debate eu convido então nossos avaliadores Adriane Tover Francisca e o Ferre abrir as suas janelas suas câmeras para se apresentarem e fazer as perguntas para os nossos apresentadores queria cumprimentar todos os trabalhos os apresentadores e orientadores foram incríveis é muito bom ver a extensão da UFPEL com trabalhos tão relevantes André eu posso fazer uma sugestão que eu fiz na sala da qual eu participei tu já tinhas dado a orientação de que então nós faríamos cada um de nós uma pergunta geral e depois cada um dos apresentadores responderia as quatro perguntas eu só vou completar essa ordem sugerindo que seja que as perguntas sejam feitas por nós na ordem alfabética dos nossos nomes é para orientar e manter que as perguntas sempre sejam a pergunta da Adriana do Ferre e assim por diante pode ser o que vocês acham tudo bom Ferre? pode ser pode ser pode ser pode ser sim a Adriana é a primeira a Adriana consegue ir a Adriana sim estou aqui está aí? só a câmera não está saindo direito mas tudo bem estou aqui sim vou tentar então fazer eu queria que eu fazer uma pergunta tudo certo? o teu áudio falhou um pouquinho estou cortado está me ouvindo? tudo bom gente? agora estou ficou a ordem das janelas para mim está aparecendo Adriana a Jova a Francisca a Josi e eu o Valdeci então vamos para a Adriana pode fazer a sua pergunta para os apresentadores uma pergunta geral então tá bom dia a todos e a todas gostaria de agradecer aos trabalhos todos excelentes mostram muito o carinho com a comunidade e parabéns a todos que estão aí com a minha pergunta eu gostaria eu gostaria de perguntar e vocês podem responder então dois podem ser por favor André teu microfone está desligado Adriana teu áudio está cortando a gente não consegue compreender o que está falando quem sabe desliga a câmera vamos ver se funciona melhor às vezes a câmera atrapalha um pouco a pergunta está falhando ainda Adriana quem sabe entra de novo na sala e aí a gente passa a pergunta para o Dover enquanto isso pode ser bom dia pessoal muito bom ouvi-los muito ótimos trabalhos ontem também parabéns organização vou ser breve aqui eu até suspeito que acho que a resposta de todo mundo aqui não sei se vai ser possível nossa experiência ontem não foi assim né André eu até acho que vamos tentar ser curtos nas perguntas já vou adiantando aqui a minha pergunta vou repetir a pergunta que eu fiz ontem na sala que eu acho que é acho que acaba sendo a mais relevante o que que cada um dos participantes dos seus projetos sentiu em relação a dificuldade de feedback com o seu público coisa que era tradicional na extensão o contato direto com a comunidade e nós sofremos esse corte abrupto com a pandemia e obviamente isso é a matéria de maior impacto no nosso dia a dia dos projetos então gostaria de saber só uma opinião breve de cada apresentador sobre essa questão especial muito obrigado Primeiro antes de iniciar eu queria saudar a todos que estão na sala uma alegria estar com vocês agradecer a Andréia pela condução tranquila que está acontecendo aqui agradecer a Josiane a todos os intérpretes sempre parceiros em tudo que é feito na universidade para todos muito legal isso e também dizer para o Dover para o Ferri para a Adriana que é uma alegria estar com vocês aqui uma surpresa e uma alegria encontrá-los nessa sala como debatedores feito isso eu gostaria de dar um elogio mas antes de fazer o elogio contextualizá-lo nós há muitos anos trabalhávamos com a organização dos temas pelas áreas de extensão e esse ano mudamos vocês estão percebendo isso vocês que se inscreveram nesse tema nós mudamos e propomos como temas aqueles assuntos que atravessam a definição de extensão então o assunto desta sala reúne várias áreas de extensão e isso é muito legal então parabéns a todos que se inscreveram por essa transversalidade que se observa na interação dos projetos aqui apresentados isso é muito legal projetos na área da saúde na área da cultura na área da educação com diferentes abordagens mas contemplando o tema da sala isso não seria possível por aquela divisão que antes existia das áreas de extensão então muito legal parabéns a todos é muito bom estar aqui e constatar isso e o tema dessa sala é compartilhando saberes com a comunidade então queridos apresentadores e apresentadoras prestem atenção que a minha pergunta é um pouquinho diferente da do Dover mas vai na direção dele e é muito importante saber disso de vocês não é uma pergunta para os projetos que são todos maravilhosos estão de parabéns é uma pergunta para vocês estudantes que são os agentes desses projetos como é que vocês identificam a comunidade que vocês trabalharam podem responder da seguinte forma essa comunidade é um grupo de pessoas que e aí eu queria saber como é que vocês caracterizam essa comunidade e aí perguntar porque a palavra compartilhar ela tem o seguinte sentido eu compartilho contigo compartilhas comigo isso é uma base é o atravessamento mesmo do sentido da extensão então o que que vocês aprenderam com essa comunidade que vocês antes caracterizaram então vocês podem responder da seguinte forma eu vou ficar muito feliz de escutar vocês a comunidade com a qual eu trabalhei nesse projeto é e recebi dela isso entenderam então vamos lá essa é a minha pergunta obrigada André Ferri pode passar pode ligar o microfone Ferri congelou vamos passar então para a Brianna enquanto isso que eu acho que o Ferri ficou congelado oi pessoal estou me ouvindo agora sim perfeitamente agora estamos ouvindo agora estou ouvindo tudo tá vamos então já que o computador não está dando certo queria dar os parabéns então a todos os trabalhos aqui apresentados né eu vejo sempre um carinho muito grande com as ações com a comunidade isso é tão bom e tão enriquecedor dentro das experiências que a universidade proporciona ao acadêmico em diversos cursos como aqui tem né biotecnologia educação física tecnologia de alimentos coral música então queria né dizer que é sempre um prazer ouvir tantos trabalhos a minha ideia era que vocês falassem dois pontos que poderiam melhorar ou ser mantidos se o projeto continuar em 2021 se a pandemia né nos forçar a continuar nesse formato pelo menos primeiro semestre do ano que vem o que que vocês acham que seria relevante pra manter que deu muito certo ou alguma coisa que vocês poderiam ser melhorado se o projeto continuar no próximo ano era essa minha pergunta R pode fazer a tua pergunta nos escutas e aí Prefere-se fazer no chat a pergunta? Acho que ele deve estar com um delay bem... Gente, não... Ferre, não estamos te escutando. Não estamos te escutando. Quem sabe escreve no chat a pergunta. Problemas da conexão. Quem sabe escreve no chat a pergunta. Ele aparece aqui para mim com o microfone ligado, mas não tem áudio. Bem, enquanto o Ferre vai tentando organizar ali a maneira dele se comunicar conosco, eu já vou pedir então para o Alex, eu coloquei a ordem das respostas, né, dos apresentadores. Vou colocar aqui de novo, mais embaixo no chat. Então a gente vai começar com o Alex, que pode abrir a sua câmera ou o áudio para responder. Enquanto o Ferre vai tentando se comunicar. Bom dia, Alex. Olá, todo mundo consegue me ouvir? Bom dia. Ótimo. Então tá bom. Bom, eu sou o Alex. Eu sou bolsista do Coral da Universidade Federal de Pelotas. E o nosso trabalho esse ano, com a pandemia ali no Coral, vou responder as perguntas aqui, quanto... O feedback desse novo modelo que a gente usou para poder abordar o Coral durante esse ano. Eu queria lembrar que foi bem difícil continuar com o projeto, visto que o cenário da pandemia não era algo previsto e a gente conseguiu fazer apenas um ensaio presencial no começo do ano. Foi quando a gente conseguiu se reunir antes de começar a quarentena. E a partir de então a gente teve que desenvolver toda a metodologia online para poder estar continuando com o Coral da Universidade. Quanto ao feedback da comunidade com essa nova metodologia e de estudo, eu achei muito bom, foi muito bom. A gente tem um grupo muito unido dentro do Coral da Universidade hoje. E muito participativo. Então a gente, seja pelo grupo do WhatsApp, seja pelas nossas reuniões toda semana, eles sempre compartilharam com a gente todas as suas dúvidas, todas as questões que pegavam ali de forma muito clara a fim de desenvolver o trabalho. O Coral tem essa característica bem participativa. Então acho que foi muito bom. Foi muito bom o feedback. Eles conseguiram responder muito bem, trazer todas essas dúvidas, seus anseios para o nosso Coral, para fazer esse trabalho final, que inclusive foi o tema de abertura do CIEP. Foi utilizado ontem na abertura. Bom, outra pergunta foi como vocês identificam a comunidade que você trabalha, é isso mesmo, não é? Por gentileza, só poderia... Alec, só para te explicar. Sim, a comunidade com a qual eu trabalho é, identifica o grupo e como é que desse grupo para ti, estudante e extensionista, o saber que ali está, vem e te modifica ou interfere na tua vida ou forma a tua vida, é isso. Não é o vir para, é o voltar dele. Tá. Eu identifico eles como muito proativos e é muito diversificado. A atividade do canto coral, ela atrai pessoas de várias áreas. Dentro do coral, hoje, a gente não tem, vamos dizer assim, só cantores, só pessoas que estudam música. Tem pessoas de diversas áreas, junto com a comunidade mesmo, tudo e tudo. E essa proatividade, o que me trouxe de retorno? Me trouxe uma clareza de mostrar assim como que é possível, apesar de qualquer dificuldade que possa vir no caminho, por exemplo, uma atividade coral que é feita em grupo, de repente a gente tem que cantar em casa, atrás de uma câmera, com delay. Apesar de toda essa dificuldade, a proatividade dessas pessoas em trazer suas dúvidas e anseios, em participar, fazer as gravações, estudar, fazer os aquecimentos com a gente, toda quinta, todo semanalmente, a gente está se reunindo e estudar e me trouxe a mensagem de superação. Então, quando eu vi o vídeo ontem, talvez seria o melhor momento onde eu encontrei a resposta para essa pergunta sua, o que me trouxe, me trouxe isso, o quanto que uma comunidade é capaz se ela está afim de levar um projeto em frente, se ela gosta daquilo que faz. E é isso. Bom, vou passar para uma próxima pergunta. Seria o que manter no próximo ano? O que funcionou, se caso a pandemia continue? Olha, a gente trouxe, por exemplo, vou contar para vocês de uma forma bem rápida, que é o seguinte, quando a gente está no coral presencial, a nossa atividade se resume muito, por exemplo, em ler a partitura e ir acompanhando o maestro que vai nos guiando, quanto ao tempo e à dinâmica da música. E aí, para fazer isso online, se tornou algo muito, muito difícil, justamente pelos delays que acontecem da tecnologia, a gente não conseguia sincronia. Então, o coral trouxe a inovação de trabalhar esse ano com guias. A gente fez versões da música, elaboramos nós, os bolsistas, junto com os coordenadores ali. O núcleo da canção com o Miro Machado também teve uma participação muito grande. Foi um trabalho muito bacana isso. Que a gente conseguiu trazer guias para que as pessoas conseguissem estudar de forma assíncrona, mesmo que fora do ensaio, elas conseguiam estudar a música junto com as nossas vozes, que a gente já mandava ali para ela conseguir ir ouvindo e lendo a partitura. E essas guias, a gente elaborou um modelo de vídeo onde a pessoa consegue ver a partitura e dá para a gente ver o nosso regente, o Maestro Leandro Maia, ali por trás da partitura, como se fosse um plano d'água. E isso, eu penso que ajudou muito o pessoal do coral. A gente conseguiu muito realizar o trabalho graças a essas guias que ajudavam a gente a estar estudando, mesmo não estando junto ali. A gente conseguiu pegar um tempo, muito dá para poder gravar e concluir o trabalho. Tem mais uma pergunta, não tem, eu não identifiquei ela, não sei se ele fez no chat. A minha pergunta é no sentido de como é que foi dado o retorno no meio acadêmico. Além desse evento, vocês divulgaram o trabalho de vocês no meio acadêmico? Além desse evento, qual a outra forma que nós divulgamos? Perdão, não entendi ali a favor. Os resultados do projeto de vocês dentro do meio acadêmico? Dentro do meio acadêmico. está dentro do meio acadêmico, o que ele trouxe, o resultado do projeto, vou falar assim, na minha visão assim, para mim, o que eu aprendi de tecnologia, de acessibilidade, durante esse período como bolsista do coral, e ajudando a manter esse projeto online, eu aprendi muito, aprendi muito, eu tive que aprender, por quê? O retorno acadêmico que me trouxe, porque eu tive que ajudar, eu tive que auxiliar. Então, quando a gente vai falar de canto coral, com várias pessoas, de vários nichos, vários ramos de trabalho, cada um tem uma tecnologia, tem um celular diferente, tem um aparelho diferente, então a gravação vai sair diferente, o modo de fazer é diferente. Isso tudo me fez pesquisar e buscar por programas, entender mais sobre aparelhos, tudo em prol, a fim de ajudar, de uma forma remota ali, às vezes foi necessário, a gente usar até mesmo acesso remoto, para poder conectar na máquina, dessas pessoas, e conseguir configurar os programas, para a gente conseguir fazer os ensaios. Então, quando eu falei, o acadêmico, algo que talvez eu sentia falta, até mesmo em alguma cadeira, da universidade, que seria da produção artística, seja para a internet, seja para a produção de vídeo, de áudio, gravação, eu consegui aprender bastante. Enquanto isso, acho que o conhecimento que veio, ele vai vir a calhar para mim, vai vir a ajudar muito nos meus próximos passos aqui, dentro da universidade. Obrigada, eu vou convidar então a Caroline, para abrir a câmera dela, obrigada Alex, pelo trabalho, foi lindo, ontem emocionante mesmo o vídeo, foi um ponto alto, assim, da abertura ontem, parabéns para vocês. sim, uma mensagem muito bonita, uma música muito bonita, de Vitor Ramir, um poema de Antônio Boto, que fala muita coisa ali, muito bom, foi ótimo ter feito esse trabalho, muito obrigado. Obrigada. Caroline, consegues abrir a câmera? Já estou com ela aberta. Ah, tá, desculpa. Pode responder, vamos tentar ser breve, para dar tempo de todo mundo participar. Pode deixar. Bom dia então a todos que estão aqui, e gostaria então de agradecer a todos os presentes, também parabenizar a todos os meus colegas que apresentaram o evento de hoje comigo. e em que estão para as perguntas, a primeira pergunta do Jouber, o que eu senti em relação às dificuldades do seu Covid? Na verdade, eu não senti nenhuma dificuldade, no início eu achei que nós tínhamos dificuldade, porque a família optou em manter o contato pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp, ele parece uma coisa muito distante, né, uma coisa meio fria, assim, a resposta pelo WhatsApp, mas na verdade não foi nada disso, eu me surpreendi, o contato com a família foi maravilhoso, eles sempre foram muito comunicativos, e funcionou muito bem para nós, essa comunicação e o WhatsApp, assim, inclusive, fora do período ali em que a gente estava, em que a gente comunicava, a família, ela vinha através do WhatsApp e conversava com a gente, pedia orientações, enfim, então foi muito proveitoso, a gente, foi bem legal. A pergunta da Francisca, como eu me identifiquei com a comunidade que eu trabalhei? Eles eram um grupo carente, invulnerável em relação ao COVID, principalmente pela questão econômica deles e também pelo que eles trabalhavam, tornavam eles uma família bem vulnerável ao COVID. E a outra pergunta da Francisca é como eu, o que eu recebi da família, né? Eu recebi muito carinho, eles foram muito felizes, muito abenciosos o tempo todo, e eu recebi que nem amizade deles, eles foram muito amigos, a moça, a mãe, era uma mãe jovem, então, mais ou menos com uma idade parecida com a minha, da minha outra colega, então, nós nos criticamos muito e com essa identificação eu consegui aprender muito, muita coisa com eles e eu acredito que eu também consegui passar muita informação, muita informação valiosa para eles, principalmente em relação às fake news, né? O COVID, ele está envolto de muita fake news, então, a gente conseguiu esclarecer muita coisa, ela perguntava muita coisa para o bem sobre mim, então, foi muito gratificante, foi muito prazeroso poder ajudar eles, nessa forma. A pergunta da Adriana, dois pontos a melhorar no projeto, o que eu gostaria, na verdade, é que o projeto continuasse, né? É o primeiro ponto que eu acho que seria o mais importante, que a gente conseguisse manter o projeto e também que conseguisse ampliar para mais pessoas, né? Que a gente conseguisse ajudar ainda mais pessoas no projeto, então, seria a perfeita. que a última pergunta do Ferre, além desse evento, quais as outras formas de divulgação? O projeto, ele foi divulgado, basicamente, pelas mídias sociais da UCPEL, pelo e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook, basicamente, foram essas as formas de divulgação. obrigada mais uma vez e obrigada pelas perguntas também. Obrigada, Carolina. A Daniele? Estão me ouvindo? Bom dia, então. Primeiramente, eu queria agradecer pelos questionamentos, começar a responder, então, a pergunta da professora Adriana, em relação aos dois pontos para melhorar ou para manter no projeto. O primeiro ponto, manter, acho que são as reuniões que a gente faz semanalmente com todos os professores, que com certeza nos ajudam a ter uma visão mais panorâmica do projeto, uma visão de todos os professores, que tipo de aula que está dando certo, que metodologia que eu usei que deu certo, o que não deu com esses alunos, então, essas reuniões com certeza são uma coisa para manter que seja semanal sempre, e para melhorar, eu acredito que a gente vai tentar isso de pedir para os alunos, pelo menos ligar a câmera, eu costumo ligar, mas começar a pedir, assistir mesmo, ou colocar na inscrição que precisa fazer isso, acho que vai nos ajudar bastante a gente com essa proximidade com os alunos, isso aí já responde a pergunta do professor Dover em relação às dificuldades de vida, seria justamente isso, quando a gente faz os estágios, na licenciatura, por exemplo, a gente está lá acostumada a ver os nossos alunos, a enxergar as reações deles, a pergunta, o que eu atender é o que eu não estou e já numa aula online, a gente só vê ali pela mensagem, a forma que o teu aluno escreveu, então, assim, acaba sendo uma coisa, uma experiência bem diferente e é de, que eu ao menos ouvi pelo microfone mesmo, acho que já usou. Quanto à pergunta da professora Francisca, sobre como eu identifico a comunidade e o que eu aprendi com ele, primeiro, os nossos alunos são muito diversos, tem pessoas ali fazendo o... já com o Enem e não comiram a universidade, então, assim, o que nós aprendemos com eles é essa relação, esse, como é que eu digo, assim, saber lidar com a diferença com a universidade. Tinha um livro feito o Enem, por isso estavam desanimados, sabe, às vezes a gente acaba se culpando, ah, será que a minha aula não está desanimada? Os alunos já fizeram, fica, né, um pouco triste não ter conseguido entrar, está tentando de novo, fica um pouco desanimado, então, o que a gente aprendeu é que eu acho que é isso, é saber e conselhos deles que a gente possa ajudar, inclusive a gente trouxe até algumas psicólogas para conversar com eles, então, eu achei bem interessante essa diversidade dos nossos alunos. Em relação à pergunta do professor Daniela, a gente está cortando um pouco o teu áudio, a gente não está conseguindo e eu acho que o teu áudio e eu acho, então, a gente passa para a próxima, tenta desligar a câmera para ver se vai funcionar melhor, senão a gente passa para o próximo, tá? Tá bom, tá bom, Estou escutando o Daniele. Estou. Tá, pode se falar então, que agora melhorou um pouco o áudio. Daniela, se tu falar um pouquinho mais devagar, dos cortes, eu acho que a gente vai conseguir te entender. Você é meio elétrica, né? Em um minuto, eu fico nervosa querendo falar tudo. Tá, então, quanto à pergunta do professor, eu tenho feito bastante compartilhamento nas redes sociais, eu acho que travei de novo, né? Não, não, está boa. Tudo bem? Nas redes sociais, no grupo da UFPEL, Facebook, além do site de alguns departamentos, a gente também compartilhou. E aproveitando essa questão, a gente queria agradecer pela seleção desse trabalho, para a gente ter a oportunidade de auxiliar para a comunidade, porque é um projeto que recém começou, A gente foi aqui no mês de julho desse ano, e poder estar falando assim, uma honra para nós, para que todo mundo possa conhecer esse projeto que recém começou. Muito obrigada. Não sei se você tinha alguma parte, porque você já é bastante. Peço desculpa. Problemas técnicos de internet, isso não tem, acontece com todos nós em sala de aula, é da nossa rotina já, então a gente não pode também levar isso ao pé da letra, a gente tem que levar essas considerações, os problemas de internet. Então, eu peço para a Lágua para abrir, então vamos tentar responder o mais breve possível, em um minuto, todas as questões, para a gente poder cumprir o prazo da sala, tá bem? Tá bem, obrigada a todos pelas colocações, eu fiz uma ordem aqui para responder as perguntas, não foi na mesma ordem que vocês fizeram para ser mais rápido, tá? Como eu identifico a comunidade como várias faixas etárias, porque a gente trabalha também com o público acadêmico, quanto crianças, até idosas, porque é um grupo muito amplo, e o que eu recebo de troca? Como existe muitas pessoas diferentes, então tem vários cursos, então, às vezes, melhor até na minha própria formação acadêmica, porque, às vezes, eu conheço uma pessoa que ela é de outro curso e a gente consegue trocar ideia sobre como atividades que a gente pode fazer, ou também na minha pessoal, que a gente acaba agregando muito, porque todo mundo tem uma experiência que pode ser trocada. em relação à pergunta do professor Dover, o que eu senti quando teve o corte do pessoal? Então, acho que não só para mim, mas para todo mundo que participou, que participa do evento, foi um grande embate, mas a gente, para, antes de terminar, antes de começar a pandemia, a gente trabalhava com com o Instagram, com o Facebook e com o Telegram, para se comunicar entre o... para a gente se comunicar e tirar dúvidas. Então, de certa forma, a gente não perdeu muito o contato desse falar, mas sim de fazer as atividades. As atividades, infelizmente, elas têm que ocorrer em casos isolados, então, a gente não consegue mais ir para as escolas, fazer as apresentações, mas a gente está... Quem já tem mais experiência faz e segue fazendo as atividades sozinhos. O grupo, agora, voltou para as atividades mantendo distanciamento e tal, que é os urbanos, que é a patinação na rua. E, para quem está começando, a forma que a gente tem de manter o conhecimento é quando as pessoas nos procuram para perguntar alguma coisa referente à patinação, sobre o que é para fazer. Então, a gente repassa para elas através do Instagram. E as outras formas de divulgação, como eu estou trabalhando na educação física, eu vejo que isso é uma falha, que poucos profissionais conhecem a patinação, então, eu acabo levando oficinas para dentro da Escola Superior de Educação Física aqui da UFPEL. E também tem outros eventos, como o passeio ciclístico que foi desenvolvido por um outro grupo, eu também levei o grupo. Além de apresentações de outros simpósios também que eu tenho levado nas atividades. era isso, muito obrigada. Obrigada, Débora. Então, já vamos passar em seguida para a Isabel. É Isabel ou Isabela? Pode falar, Isabela. Acho que ela saiu. Carine, consegue se conectar? Mayara? Isabel está se conectando. Bom dia, Mayara. Posso começar, então? Sobre a pergunta do professor Dover, o que a gente sentiu dificuldade do feedback, né? Que nós não estamos fazendo visitas agora por causa da pandemia e o nosso projeto do CNPq, ele foi prorrogado um ano a mais por causa da pandemia. Como eu identifico a comunidade que nós trabalhamos? Então, ela é uma comunidade de baixa renda e por isso que ela foi selecionada pelo CNPq para participar desse projeto. E o que eu recebi dessa comunidade? A gente tem a oportunidade de compartilhar o nosso conhecimento e também a comunidade permite nós conhecermos a realidade dessa comunidade, o que elas precisam. sobre o professor Ferrer, quais as outras formas de divulgação no meio acadêmico? Nós temos uma página no Facebook que divulga um pouco do nosso trabalho e também nós participamos em congresso, né? O grupo todo de pesquisa em congresso para divulgar cada atividade que nós fizemos dentro desse condomínio. A professora Adriana pediu dois pontos que poderiam melhorar ou serem mantidos. Eu acho que esse cinema ambiental ele foi bastante positivo porque as crianças elas têm bastante entusiasmo, bastante vontade de aprender a questão dos resíduos e elas adoraram um vídeo de animação infantil. Então nós pretendemos continuar com esse tipo de atividade e também planejar outra atividade para chamar mais atenção dos adultos que são os moradores do condomínio para instruir eles como segregar e tentar fazer que eles mantenham essas práticas. Acho que era isso. Muito obrigada, Nayara. Agora vamos passar para a Isabel. Estão me ouvindo agora? Sim. Primeiramente, bom dia. Vou responder a pergunta da professora Adriana então sobre os dois pontos para melhorar se a pandemia continuar, né? Bom, esse ano a gente não conseguiu realizar essa atividade em vista da pandemia, né? As escolas tiveram e estão ainda se reinventando. Grande parte ainda não está conseguindo manter as aulas e como a gente sempre trabalhou com escolas públicas, né? Com pessoal mais carente, a gente ainda vai ver como que a escola vai se reinventar primeiro para ver como o projeto vai poder agregar nesse momento para a sociedade. Respondendo a pergunta do professor Doulper, esse projeto foi realizado antes da pandemia, há vários anos vem sendo realizado. Então, como as aulas do ensino fundamental pararam, a gente não conseguiu continuar, a gente ainda está tentando se reinventar juntamente com as escolas. A pergunta da professora, a terceira pergunta, né? Sobre o que a gente recebeu da sociedade. Então, eu trabalhei com um grupo de pessoas que eram crianças, né? Essas crianças necessitavam de atenção, de cuidado, necessitam, né? Nessa primeira fase de vida e o que a gente conseguiu receber foi gratidão, assim, olhar as carinhas ali vendo algo diferente, algo novo durante as aulas, felizes em poder passar um conhecimento para os pais em casa, contando as experiências em relação à sua alimentação, alimentação da sua família. Então, foi muito gratificante para a gente e a gente conseguiu receber essa gratidão de volta. Em relação à pergunta do professor Ferri, o nosso primeiro ensino de divulgação foi o CIEP, foi o CIEP, porque eu e outros autores, colegas que participaram do projeto, em visto que a gente ainda está tentando se reinventar nesse meio da pandemia. E eu acho que era isso. Obrigada, Isabel. Agora vamos para a Nicole, que já abriu a câmera. Tudo bom? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Respondendo à pergunta da professora Adriana, dois pontos para melhorar. o projeto não pôde acontecer esse ano, né? Como ele era presencial com as escolas. Então, com certeza, um ponto seria manter o projeto. E o segundo ponto seria conseguir mais escolas para atingir mais alunos e, assim, conseguir divulgar a biotecnologia para a maior quantidade de crianças e adolescentes possíveis, né? Então, eu nem perguntei se vocês estão me ouvindo. Tá bem, vou seguir. Então, a pergunta do professor Dove é o feedback com o público. Ele foi muito positivo. Normalmente, nossos públicos são crianças, né? Eles são muito curiosos e eles ficam muito alegres com todas as atividades que a gente propõe. Então, com certeza, é positivo o nosso feedback. Sobre a pergunta da professora Francisca. Como nós identificamos a comunidade que trabalhamos? Eu identifico como curiosos, porque as crianças são muito curiosas. Eles fazem as perguntas que a gente nunca imaginou que eles iam perguntar. Nos deixa ali, às vezes, até numa saia justa que a gente tem que pensar numa resposta e procurar, porque, às vezes, a gente nem imaginava o que seria curiosidade para eles, que para nós era óbvio que eles iam perguntar, para eles era uma coisa completamente diferente. E o que eu aprendi com essa comunidade é a inspiração, uma verdade que eles nos dão, né? Para a gente continuar fazendo extensão, para a gente continuar divulgando biotecnologia, porque muitas pessoas não conhecem a biotecnologia, até que esse ano com a pandemia passaram a conhecer mais, mas principalmente crianças, né, do ensino fundamental não conhecem. Então, quando eles gostam, é inspiração, assim, que eles nos dão para conseguir atingir o coraçãozinho de cada criancinha que a gente puder para instigar eles a entrar na universidade depois. E a pergunta do professor Ferri é como os trabalhos foram divulgados. a gente iria principalmente lá no campus Capão do Leão, na frente do restaurante universitário, e a gente fazia um ponto lá. Era QR Code, era panfleta, era banner, era tudo para divulgar o nosso projeto e chamar o máximo de pessoas também que quisessem ensinar as crianças, né? Porque principalmente no espaço ciência, não apenas nós do curso de biotecnologia que íamos lá, e sim vários cursos que tivessem uma proposta diferente que quisessem ir lá também divulgar esse trabalho, né? Então, eu peço desculpas pelos seus passos-corridas por causa do tempo, agradeço a comissão pela seleção do meu trabalho e também quero parabenizar a comissão organizadora do CIEF por esse evento. Vamos passar para a Stephanie, então. Obrigada, Nicole. Oi, bom dia. Primeiramente, parabéns aos orientadores e aos apresentadores pelos projetos. E eu quero falar sobre a pergunta do professor Ferri, né? Como os projetos foram apresentados no meio acadêmico, como a nossa divulgação se iniciou no início do projeto e o projeto se deu especificamente, ele foi iniciado no início da pandemia, nós tivemos a divulgação por meio do jornal local, né? De Pelotas e também no site oficial da UFPEL e isso deu uma certa visão para o nosso projeto que ajudou bastante na divulgação. Com relação ao projeto Se Mantém em 2021, ele tem um planejamento até o meio do ano que vem. Então, nós planejamos no início de 2021 um novo processo, uma nova forma de apresentar o trabalho para não ficar tão monótono assim. Então, o que nós sentimos com relação aos feedbacks foi que tantos professores que apresentaram os vídeos, eles ficaram muito entusiasmados tanto com o resultado quanto com os convites, apesar de eles se sentirem muito desafiados por meio desse convite, mas eles ficaram muito felizes e principalmente com o resultado. Nós também sentimos essa felicidade também das pessoas receberem esses vídeos, tendo contato com a arte que muitas vezes elas não têm. Então, eles tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento, esse prazer, essa cultura por meio dos vídeos e nós sentimos isso a partir de vários comentários, tanto de mensagens pelo próprio WhatsApp da professora quanto meu e dos envolvidos, tanto quanto nos comentários dos próprios vídeos. E eles aderiram, eles se identificaram com esses vídeos, né? Então, o que nós sentimos foi como nós identificamos a comunidade com que nós compartilhamos, é uma comunidade que tem sim um certo interesse pela arte em geral, mas também ao mesmo tempo aquelas pessoas que nunca tiveram um contato com arte específico, elas puderam ter a oportunidade de ter esse contato e esse ensinamento por meio dos vídeos dos professores. Então, também nós entendemos que o que eu aprendi por meio disso tudo e vindo da comunidade foi a questão também do cuidado, do curar, da palavra curar no sentido de curadoria, tanto no sentido de curar, literalmente, o nosso, a nossa mente e o nosso psicológico durante esse tempo de pandemia, que era a proposta do trabalho. Obrigada. Obrigada a todos. Então, a Karine não conseguiu retornar à nossa sala, uma pena, mas ela estava aqui na hora da apresentação e a Natália não estava desde o início. Então, agora, vou dar como encerrada a nossa sessão, chamo os nossos debatedores para a gente avaliar, tirar os destaques de sala hoje e eu agradeço a todos, foi uma manhã muito legal, parabéns aos orientadores e apresentadores, pena que tem sido tão corrida, a gente não pode ficar um tempo maior para as discussões. Então, pessoal, muito obrigada, eu peço a todos que se retirem da sala para a gente continuar organizando aqui a nossa... Eu tenho que preencher uma ata que vai ser encaminhada agora para a organização. Muito obrigada e bom evento para nós. Ainda temos uma longa semana. e aí um... Obrigado.